Música Em cartaz, mineridades, exposição poética em homenagem à memória e à identidade de Minas Gerais no espaço cultural STJ. As igrejas barrocas de ouro preto, consideradas patrimônio da humanidade, estão em várias telas. De um lado, janelas coloniais representando a cidade histórica, do outro, prédios modernos como a reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. Também ganhou espaço na exposição o Museu Abílio Barreto. Antes, o casarão construído em 1883 funcionava como sede da fazenda, onde foi instalada a capital mineira. As pinturas representam o olhar do artista plástico Alexandre Menezes. Ele também é arquiteto e urbanista, além de dar aulas de desenho. Alexandre revela que o material usado nas telas é peculiar. Eu uso muito vassoura, escova de dente, elementos que não são comuns na pintura. Tinta acrílica sobre tela. E para mim, muito importante, isso nasce do desenho. Eu desenho, eu vou na rua, desenho na rua e depois vai para o ateliê e viram essas grandes pinturas. Apesar dos espaços diferentes representados nas 30 telas, há uma semelhança entre elas. Conseguiu perceber? Os rabiscos, os espirrados, os escorridos, tem pouco a ver com o vento, com o som, com a perturbação de estar na rua, com o barulho. Então, não é só o mundo que a gente vê. Tem muito mais coisas aí. A Tainá é estagiária do STJ. E além de se encantar com as pinturas, voltou no tempo e lembrou da época em que era criança. Identifiquei a igreja que está lá na frente. Na hora que eu vi, eu lembrei de recordação de infância e tudo. Muito bonito. É uma exposição muito boa para quem quer conhecer, descobrir um pouquinho mais sobre Minas também. A exposição pode ser vista até o dia 4 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 horas da noite. A entrada é de graça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto